Muita gente comprou o Honda Civic Turbo achando que ele é o ápice da potência, até porque o carro bate mais de 120 mil reais, mas ele deixa muito a desejar em termos de potência até porque também tem o câmbio CVT. Pedrão representando aqui a SFI Chips, a SFI Chips é uma marca, a líder brasileira em preparação de carros no nosso território, né Fela? Então ela prepara a Mitsubishi Cup, muitas montadoras escolheram a SFI Chips como uma empresa séria para preparar seus carros para competição e é por isso que nós aqui da Star Motors também escolhemos e divulgamos para você o trabalho deles, está aqui conosco um Picard, Pedrão representando a SFI Chips, então quantos cavalinhos nós colocamos aqui no Honda Civic? O Honda Civic vai ganhar aproximadamente um R$40,00. Ó pá! Então vou mandar o que ele falou e agora a minha vontade é experimentar. Eu tive um Cruze remapeado, só que o meu Cruze dava pau de longe nesse carro aqui original, mas de longe. Esse é um carro 1.5 turbo, o Cruze é um carro 1.4, mas agora é a hora da verdade. R$40,00. E sim! Caraca! Ah, moleque! Agora é o Honda Civic equipado, moleque. A gente colocou um escapamento esportivo, ó. Pedrão, fala aí, junta aqui. Ficou legal com o escapamentinho dialogando com o SFI? Ah, sempre fica, né? Vai dar esportividade, né? Fera, você não tem noção da agressividade que tá parada. O Honda Civic remapeada com 40 cavalos pela SFG, mano. E a gente vai testar o que? Ahã! Moleque! Vou te falar, eu nunca andei num cifre tão maneiro, cara. Vou chamar no pedal shift aqui. Cara, ele tá dando uma emoção por causa dos cabos de conjunto, né? Irmão, vale cada centavo. Cara, se você tiver no Brasil inteiro, 40 cavalos a mais num carro como esse... Pedrão, é maneiro, Pedrão? É maneiro demais. Caraca, moleque! Olha, e vou te falar, e como ele casou bem com o CVT, né, cara? O CVT entrega o torque máximo ao tempo todo, né? Essa é a grande vontade do CVT. Cara, não ficou um carro xoxo. Não ficou. Por causa do câmbio. Eu tenho muita crítica ao câmbio CVT, mas ficou muito confortável e ficou muito animado o carro, cara. Cara, que carro animão, velho! Ah, vamos mais uma retinha, né? Caraca, moleque! Mano, acessa o site www.sfichips.com.br. Vale muito a pena você remapiar seu carro do Brasil inteiro. Você pode acessar o site aí. Ah, não tem loja SF e Chips. Tem o Pedrão aqui, por exemplo, no Rio. Pedrão vai até você. Você tá onde? Você tá no... No sul fluminense. Onde vai? Você tá no norte do Rio. Macaé. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai até você. Tá bom pra você? Então é isso aí. SF e Chips. Tem que estar no teu carro. Ah, mas meu carro vai consumir mais. Não. Não significa que o seu carro vai consumir mais porque ele ganhou potência. Pelo contrário. Na maioria das vezes ele consome menos. Ele consome menos porque você entrega a faixa de torque mais cedo e ele vai trocando a marcha mais rápido. Nesse caso aqui é uma variação contínua porque é o câmbio CVT. Então você deve encontrar uma relação de consumo praticamente igual, né? Exatamente. Ou até melhorar. Ou até melhorar. Agora, você acabou de pegar. Você vai falar assim, meu carro está bebendo mais. Claro que vai beber mais porque você vai brincar pra caraca, velho. Mano. Cara, eu vou te falar. Ele chega a distracionar a dianteira. Ele dá aquela sambadinha de volante. Ah, não. Eu tive um Camry de 300 cavalos que minha mulher ficava agoniada quando ele dava aquele efeito. Quando ele decolava, né? Você pode se decolar com a distração também. Ah, isso é bom, né, mano? Outro lado. E aí, papai, é divertido demais, moleque? Cara, não tem. Principalmente. Se o seu carro for turbo, não tem como você não fazer isso. Que legal, moleque. Animei. 40 cavalos a mais no Honda Civic Turbo. Ah, mas como é que é isso? Vai estragar meu carro? Não. Isso é muito simples. Mais simples do que você imagina. E outra coisa. Ah, eu não sei como é que fica. Tenho minhas dúvidas. Então, a SFI Chips, representada aqui pelo Pedrão, a maior preparadora do Brasil, faz o seguinte. Se você nunca teve o contato com o carro remapeado, pô, eu não compraria, por exemplo, se eu não tivesse contato. Você é sincero, né, Pedro? A gente não sabe como é ferro, né? Vamos pagar. Não. A SFI Chips é um compromisso. Ela faz do seu carro. Você tem sete dias. Se você não gostar do resultado, a gente volta para o resultado original. Assim fica fácil, não fica? E é o seguinte. Você acha que é muito complicado? É um computador ligado no seu carro e a gente remapeia com uma potência muito parecida aqui com o Civic SE. Que é o mesmo motor, basicamente, desse carro. Legal? A gente está com o Civic Turbo. É o Touring 1.5 com 40 cavalos a mais. Esse carro está apimentado com um escapamento esportivo, com regulagem de controle remoto, que vai favorecer esse nosso senso de desempenho. Legal? Bora. Valendo, Pedro? Valendo. Um, dois, três e... Caraca, moleque! Muito bom, velho. Vou abrir o vidro aqui, velho. Só para a galera sentir o meio de transmitir aqui. Mano, vamos lá. Vamos ouvir isso aqui junto. Bora. Um, dois, três e... Muito legal, cara! SF e Chips, moleque, é vida, mano. Você tem que ter isso no teu carro. É a EOA. Quem é essa tal de SF e Chips? Um dia eu também fiz essa pergunta. A SF e Chips é a maior preparadora do Brasil. Prepara carro para o Mitsubishi Cup. As montadoras vão a ela preparar carro. Então, por isso que eu confiei e falo para você confiar. Se uma montadora confia em uma fábrica, por que eu vou confiar? Então, ela é a maior do Brasil que exporta mapas de preparação para fora. Na Europa é muito comum você remapear um carro, pergando acidentais e elevações, né? Alpes. E aqueles motores a diesel, por exemplo, dos carros de passeio, aluguinhos SEAT lá, não entregam. Então, muita gente tem a cultura de remapear carro, né? E aqui no Brasil isso é uma coisa relativamente nova, mas agora com muita tecnologia. Aliás, cara, tudo hoje é software, né, Pedro? Exatamente. Tudo hoje é software. Sem desmontar nada. Sem desmontar nada. E é o seguinte, experimenta. Se não for fazer diferença na sua vida, a gente falta o original. SFI Chips não está só aqui, não. SFI Chips está no Brasil inteiro. Você acessa o site www.sfischips.com.br e encontra perto de você. E se não estiver perto de você, tem uma novidade, né, Pedrão? Fala aí, Pedrão. A SFI Chips vai até você, fera. Ela vai até você com um cara como o Pedro, por exemplo, que atende todo o norte sul-fluminense, né, Pedro? Todas as regiões do Rio de Janeiro, se você não pode vir a uma loja credenciada, o Pedro aqui no Rio de Janeiro, Minas também, né, Pedro? E no Brasil inteiro tem um cara como o Pedro que vai até você. SFI Chips em todos os lugares, inclusive na sua casa. Acesse o site e vamos ser felizes com um plano de remapeamento, Vera. Animal pro seu carro. Às vezes você não precisa comprar um carro mais top. Basta você comprar um carro e remapear pra você ter tudo em potência e desempenho. Você merece, você merece, filha. Valeu! Música 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 Música